Gente começando o despacho! Estamos no Paquistão! Forças especiais da Marinha Americana! Estou vendo o VTOL inimigo! Rápido! Só teremos uma chance! MÍSSIL LANÇADO! Kraken, bom tiro no alvo! O VTOL do Tchau está caindo! Certo, entendido! Avancem para o local da queda e garantam que Tchau seja eliminado! Entendido, a caminho! A informação recuperada no Paquistão nos deu tempo para adquirir os recursos necessários! Vamos fazer isso direto! Executar a ordem de eliminação! Avancem para tomar o VTOL derrubado! Será preciso detonar um PM direcionado para abrir cada um dos portões de segurança! Existe! Clear! Preto aqui! Deforso dos três pachados! Águias no solo! Alvo ativido! Torrenta inimiga destruída! Baixa confirmada! ASD inimigo! Atacando infantaria, inimiga. Atacando infantaria, inimiga. Foi eliminado. Mirando nas unidades ASDs inimigas. Unidade destruída, trocando para infantaria. Reforço os aliados avançando para a assistência. Atacando infantaria, inimiga. Atacando infantaria, inimiga. Alvo eliminado. ASD, inimigo, eliminado. Avançando para neutralizar infantaria. Alvo eliminado. Temos um homem ferido. Confirmado. Mais tropas disponíveis. Faixa confirmada. ASD, inimigo. ASD, inimigo, está detonado. Alvo eliminado. ASD, inimigo, derrubado. Mirando na infantaria, inimiga. Correnta, inimiga, eliminada. Águia, eliminada. Ameaça, eliminada. Equipe, vocês viram isso? Trocando para infantaria. Reforços despachados. Águias no solo. Faixa confirmada. Avançando para neutralizar infantaria. Dispositivo PAM posicionado. Carregando. Confirmado. Dispositivo PAM posicionado. Um minuto para o bolso. Ponto de rota estabelecido. Avançando. Avançando para neutralizar infantaria. Forças inimigas mirando no PAM. Inimigos avançando para destruir o PAM. Atacando infantaria inimiga. Águia eliminada. Baixa confirmada. Temos um soldado sangrando. Forças inimigas mirando no PAM. Reforços aliados avançando para assistência. Reforços despachados. Águias no solo. PAM bem sucedido. Avançando. Confirmado. Sistemas de segurança fora do ar. Porta aberta. Avançando ao ponto de rota. Marcado. Beleza pura. Missão bem sucedida. Confirmado. Alvo eliminado. Gente obrigado por assistir. Espero que você comente. Que você goste. E até o próximo vídeo.